Creme de cupuaçu, hein? Cupuaçu, cupuaçu. Essa colher de chá aí é legal, né? O Alexandre, o Alexandre, o Alexandre, o Alexandre, o Alexandre, com aquele de limão daquele dia, pô, mano. Aquele de limão dele vai valer a pena. Vocês conseguem me ouvir bem? Não. Sabe o que eu diria aquele lado aqui? Não. Nós vamos ouvir só um pouco o barulho do grilo. Glória a Deus. Amém? Amém. Meu Deus. Tá longe. Tá longe, assim. Tá longe de passar. Tem que tá mais compacto, é? Tem que tá mais compacto. Fecha o círculo, então, é? Essa é a primeira colher, então. Pra cá, pra cá, ó. Aqui. Ah, que legal, né? Não, tá legal. Tá legal. Hoje a mulherada faz exercício. Gente, esse é o nosso pastor. Nosso pastor. Graças ao Pai, amém? Amém. Eu quero, nesse primeiro momento, agradecer a todos que vieram ao segundo acampamento da Igreja da Família. Tá bom? Tem alguém com som? Não. Não. Agora com fome. Agora com fome, sim. Agora com fome, sim. A gente tá caçando na semente, né? Um conceito de estratégia. Tem! Tem! Muito obrigado.